É mais um repertório atualizado do Ferinha Ô Ferinha, falando de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Verde minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo, era me entregar Me entregar Quero tanto o seu amor Quando eu vi foi logo Me entreguei no ó Quero ser seu ó Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Verde minha cabeça, amor Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo, eu tentei, lutei pra não me apaixonar Eu tentei, lutei pra não me apaixonar O clima que rolou O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamado teu nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sem A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Chega chamando teu nome Chega chamando teu nome Quem chamou de amor E a boca que a boca Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comando Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sempre A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos É mais uma do repertório atualizado do Ferinha iPhone Felipe de Vitória da Conquista Bahia Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra me acertar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender E vai sentir saudade E vai sentir saudade E vai sentir saudade da minha companhia Então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Não vai embora Não vai embora Vai se arrepender Então Antes de me diga Me diga que vai lembrar dos meus beijos Todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de me diga Que vai lembrar dos meus beijos Todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Ai que te amo Ai que te amo Ai que te amo Ai que te amo Desfaz as malas e vem correndo pra minha cama Cheia de marra, a gente briga mais Se ama vou te dizer, só você sabe fazer O maluqueiro enlouquecer É a princesinha do meu mundo Tipo o dame, o vagabundo Se garante no que faz, ela é linda demais Vem pro meu love que hoje tem Hoje vai ter luz apagada, você suada Love no escurinho até de madrugada Eu puxo seu cabelo, você me arranha E é desse jeito que a gente se ama Hoje vai ter luz apagada, você suada Love no escurinho até de madrugada Eu puxo seu cabelo, você me arranha E é desse jeito que a gente se ama Desfaz as malas e vem correndo pra minha cama Cheia de marra, a gente briga mais Se ama vou te dizer, só você sabe fazer O maluqueiro enlouquecer É a princesinha do meu mundo Tipo o dame, o vagabundo Se garante no que faz, ela é linda demais Vem pro meu love que hoje tem Hoje vai ter luz apagada, você suada Love no escurinho até de madrugada Eu puxo seu cabelo, você me arranha E é desse jeito que a gente se ama Hoje vai ter luz apagada, você suada Love no escurinho até de madrugada Eu puxo seu cabelo, você me arranha E é desse jeito que a gente se ama Mais um repertório atualizado do Ferinha Escute aí Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Mais um repertório atualizado do Ferinha Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falta o esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falta o esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não falta o esquema Não falta o esquema É culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Eu lembro da morena Eu lembro da morena Eu lembro da morena Foi ontem Foi ontem já Tô com saudade De você no meu colchão Estou pensando em ti Estou pensando em ti Responde aí minhas mensagens Eu lembro da morena Atende aí minha ligação Foi ontem já sinto saudade De você no meu colchão I love you, baby Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Estou pensando em ti Mais uma pra sofrer com o ferim Quando você me toca, não arrefei a pele Suas palavras não me importam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser todo, todo, todo Menos um casal Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e quitar Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser todo, todo, todo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e quitar Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui em doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça e quitar Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodeia a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodeia a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o feirinho é quem te deixa louco Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Mas de novo Sucesso Mari Fernandes Que hit é esse Mari Fernandes? Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Repertório atualizado do Ferinha pra tocar no seu parelhão Bora meu parceiro João Gomes, Vítio Fernandes Alguém me fez eu desacreditar que existe amor O meu coração pisou, pisou e é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, mas pra mim é isso Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor você vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor você vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Beijo em várias bocas tentando esquecer a sua Sente vários perfumes mas nenhum Consegue apagar Consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito E o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Esse é a rocha do ferinha Vejo várias bocas tentando esquecer a sua Sente vários perfumes mas nenhum Consegue apagar o seu O problema é quando acaba o fim de semana Quando o álcool não faz mais efeito e o coração te chama Até o verão é frio sem o calor do seu corpo Volta pra minha vida que eu já tô ficando louco Fica comigo Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Só eu posso te fazer feliz Fica comigo Mais um repertório atualizado do ferinha pra tocar especialmente em todos os paredões Meu pedaço do pecado Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Bora meu parceiro João Gomes Estourou o vaqueiro Meu pedaço do pecado Meu pedaço do pecado Pouco colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado Falar no ouvido Que você é o mais bonito O pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Fazer esse vaqueiro feliz Vem matar logo de beijo Enquanto te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te amar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te amar de novo Tô querendo te amar de novo Tô querendo te amar de novo Obrigado.